Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente dia pra todos nós, né? Começando essa sexta-feira já com vídeo. Tô gravando o vídeo quinta-noite, 21h33, mais exato. E desde que saiu o sorteio da Copa do Brasil, que a gente entendeu quem enfrentar o Flamengo, eu comecei a pensar em temas de vídeo, né? Afinal, a gente também produz muito conteúdo daqui pro canal. E um vídeo que eu tava muito animado pra fazer, mas eu queria formular, eu queria fazer algo mais concreto, era uma pergunta, assim, você sabe que você tá no lado certo da força, assim, óbvio que o atleticano sabe que ele quer ser atleticano, mas o caminho que o Atlético traça, o caminho que o Flamengo traça, qual você acha o mais, não vou dizer correto, mas o mais condizente com o que você pensa sobre a vida? Acho que o futebol, em vários momentos, fala muito sobre a vida, e isso que eu quero conversar com vocês. Ano passado, os dois times tiveram anos muito bons. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo teve até mais conquistas, mas em relação ao poder econômico das duas equipes, foram anos que o Atlético conseguiu até eliminar o Flamengo, conseguiu ganhar de Boca, conseguiu ganhar de Rívia. Então foi um ano muito acima da média pro patamar do Atlético, assim, é um time que cada vez cresce mais, cada vez se consolida mais. E 2019 certamente ficou na história, assim como 2019 ficou na história do Flamengo, um ano de campeonato de Libertadores e tudo mais. Aí, beleza, aí a gente tem uma situação que a gente já começa a ver a diferença. O Flamengo teve sondagem pelos seus jogadores, conseguiu que seus jogadores ficassem. O Atlético teve sondagem pelos seus jogadores e perdeu várias peças muito importantes. Os jogadores que chegaram no clube como ninguém, o Bruno Guimarães chegou como ninguém, o Renan Loet chegou como ninguém, o Marco Rubens chegou muito embaixo, o Rony chegou como ninguém. E o Atlético consolida, o Atlético cria uma história, cria uma relação. O Flamengo quase perdeu o Gerson, o Gerson chegou por 11 milhões, se eu não me engano. O Flamengo quase perdeu o Gabigol, o Gabigol chegou por uma fortuna. O Flamengo quase perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Jesus. Então, nesse primeiro momento, a gente vê. Cara, as histórias que os jogadores, que os personagens das duas equipes constroem, vestindo a camisa tanto de Flamengo quanto de Atlético, são completamente diferentes. O Flamengo é um time que se organizou financeiramente, tem todo o mérito, mas é um time que tem um suporte financeiro absurdo, muito pelo tamanho da sua torcida, muito por ter vantagens em relação à transmissora de TV, a emissora de TV que acaba transmitindo os principais campeonatos. Então, uma situação assim, que é um clube que vive numa zona de conforto, em muitos momentos não conseguiu aproveitar essa zona de conforto, mas é inegável a zona de conforto assim. Enquanto o Atlético, não. O Atlético é o time da rebeldia. O Atlético é o time que tem que se virar com menos. O Atlético é o time que compete. Quando você vai olhar ali no caixa, está tudo em verde, mas muito por uma boa organização. Não é por ser naturalmente avantajado por questão de uma torcida muito grande ou por ter um mecenas, não. O caminho do Atlético é uma construção, é uma identidade. Então, por isso que a gente fala de jogo cap, por isso que a gente fala de outros critérios que mostram que o Atlético é um passo de cada vez. O Flamengo, como eu falei, não perdeu ninguém de muito relevante, perdeu o Paulo Marinho, enfim. E o Atlético perdeu muita gente. Agora está começando a reconstruir o Atlético, começa a voltar a ser competitivo. O Flamengo conseguiu mais peças ainda para fortalecer esse grande elenco. E eu fico pensando assim, cara, juro que é algo que eu tento trazer para o mundo do futebol. Pô, eu quero algo pronto ou eu quero presenciar a construção de uma história? Quero presenciar a construção de personagens? Porque é óbvio, falando de jogadores reservas mesmo, se o Michael chevesse no Atlético, se o Pedro chevesse no Atlético, se o Pedro Rocha chevesse no Atlético, seriam jogadores que seriam referências técnicas. Mas, cara, eu acho maravilhoso ver um Christian entrando, conquistando seu espaço, evoluindo em algum momento, indo jogar em outro clube, divulgar a bandeira do Atlético mundialmente. Mesma coisa com o Eric, como já aconteceu com vários outros jogadores. Então, eu falo muito desse confronto, que vai acontecer de maneira muito constante a partir de agora, não só dentro de campo, não só questão de eixo contra fora do Eric, mas questão de construção de identidade mesmo. E a identidade que o Atlético constrói, a identidade que o Atlético se propõe a construir através de seus personagens, é algo que me agrada muito mais em relação ao Flamengo. Então, peço para vocês pensarem assim, é legal estar no lado mais forte? Pode até ser, você vai ganhar mais, você tem mais dinheiro, você tem mais condições de chegar a lugares maiores. Mas, pô, cara, é legal também ser a rebeldia, ser o clube que luta contra o sistema, ser o clube que cala a boca de muita gente, ser o clube que acaba com favoritismo. Então, o que eu quero dizer para vocês é, cara, a gente vai pegar um time muito forte, um time que é favorito, que o time que se duvidar é o melhor elenco do Brasil, se duvidar não, é o melhor elenco do Brasil. Mas, estejam convictos de tudo que está acontecendo no Atlético. Existem erros, existem acertos, mas existe um caminho sendo traçado, de maneira linear, apesar de alguns deslizes de alguns personagens, que falam muito da direção de futebol. Mas esse caminho passa muito por aqui, passa muito pela figura de jogadores que já saíram, e continuam levantando a bandeira do Atlético. Sabe? Ser atleticano não é fácil. Eu estou aqui há pouco tempo, já sei disso, vocês sabem melhor do que eu. E a gente vai voltar a viver grandes noites. A gente vai pegar um maracanã que o Brasil inteiro vai estar vendo. E é nesse momento que o furacão aparece. É nesse momento que os quatro ventos tomam conta. que usa ousadia, rebeldia. Ficam claros, assim. Como o Rony mandando o maracanã calar a boca. Como o Bruno garantindo a gente. Como o Santos pegando tudo. Como a gente virando contra o Grêmio. Quanto a gente calando um beirar-vindo atado. Metendo o 3x0 no Boca. O Atlético está acostumado às grandes noites. Não estou inventando nada aqui. É um Atlético muito forte. Um Atlético que tem personagens que, como eu falei, construíram a sua imagem no furacão. Construíram a sua história no furacão. Santos, Nicão, Thiago Heleno. Thiago Heleno rodou, 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 rodou. E virou o personagem que virou com a camisa do Atlético. Sabe? Cidadini. Ganhou uma importância completamente diferente. Porque aqui, foi algo que eu entendi até aqui no canal. O atleticano compra muito barulho de quem compra o barulho do Atlético. Então, se você está disposto a comprar o barulho para fazer esse clube crescer, você vai ter um monte de gente do seu lado. Milhões de torcedores do seu lado. E esse elenco, esse treinador super jovem, essa torcida, acho que todos voltam a estar alinhados. É um processo. É um projeto que demora. É um degrau de cada vez. É uma construção de um personagem. É uma construção de uma história. É uma construção de uma jornada. Mas para enfrentar o maior clube do Brasil, não sei, para enfrentar um gigante, para enfrentar um time que a mídia faz questão de menosprezar quem não é desse time, precisa ter muita convicção que está do lado certo. Eu sei que eu estou do lado certo. Vocês sabem? Vocês estão convictos? Vocês acreditam no Atlético? Pode não passar. Mas aí a gente vai voltar. E vai voltar mais forte. E vai voltar com fé no nosso projeto. Vai voltar com fé nos nossos jovens. Vai voltar com fé em tudo que acontece no Clube Atlético de Paraná. E tudo não, também, porque os erros, às vezes, são muito gritantes. Mas o que eu quero dizer aqui é... Sejam convictos. Enfrentem eixo. Enfrentem os milhões. Enfrentem o melhor elenco do Brasil. Enfrentem 50 milhões de torcedores. Sei lá como eu gosto de falar. De cabeça em pé. Porque o Atlético pode. E como eu falei, perder faz parte. Vencer faz parte. Mas estejam convictos. Estejam convictos. Vão para cima dos caras. Que impossível não é. Impossível não é nem um pouco. Beleza, rapaziada? Então vamos ter fé. A gente enfrenta eles agora no Campeonato Brasileiro. A gente precisa se derrubir nessa competição. E eu estou animado, cara. Eu estou animado. Eu gosto de mata-mata. O Atlético fez eu gostar de mata-mata. Tenho certeza que muitos de vocês também. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.